Música Tá gostando de fazer esse trabalho? Sim É? É legal? Sim Você vai dançar o que? A batucada E você sabe dançar a batucada? Sim Como é que é um passo da batucada? E as outras? 3, 2 e... Eu tô com uma rapaziadinha aqui da escola Que tá dançando a batucada Elas tão representando a turma de Cristinapos O professor trouxe as alunas pra cá Vão fazer uma apresentação linda aqui hoje Mais um dos eventos que tão enriquecendo Essa feira dos municípios aqui em Uba Uba Que é uma coisa realmente sensacional A escola abrindo as portas E indo até a comunidade E trazendo essa gente linda sergipana Pra apresentar as coisas lindas do nosso estado Pra todas as pessoas A escola tá cada vez mais criativa Mais viva e mais inteligente Obrigado